Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins, link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games, link no fixado. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Bonequinho joivendo de alta qualidade feito pelo meu irmão, link aí no fixado, pessoal. P-Nap Security Breed é um jogo que tá dando o que falar. O novo grande game da saga do Scott Calfon, feito pela Steel Wool, tá sendo um dos games mais comentados do final de 2021 e até agora em 2022. Direto tá tendo gente comentando sobre ele na internet, fazendo vídeos, fazendo artigos, fazendo tudo que você imaginar aí, muito legal. Além de, claro, ter muitos fãs comentando aí. Entretanto, sabemos que seu lançamento não foi perfeito, pessoal, pois veio lotado de bugs, veio lotado também de problemas de performance e até problemas de design de níveis em todas as versões do game. Entretanto, pessoal, infelizmente, eu acho que nenhuma versão desse jogo consegue ser mais desrespeitosa com os fãs do que a do PlayStation 4, rapaziada. E hoje eu iria analisar essa versão que é uma verdadeira vergonha com os fãs, um desrespeito, pessoal, e que a Steel Wool literalmente veio a público falar que lançaram mal feita de propósito, mesmo sabendo que poderiam fazer algo melhor. Hoje, daremos uma olhada na vergonha absurda conhecida aí como FNAF Security Breach para a PlayStation 4, pessoal. Que realmente, rapaziada, realmente, tá sendo lançada desse jeito aí, pensando em dinheiro para os empresários da Steel Wool e para saciar os fãs mais ignorantes da fanbase que não sabem de nada do desenvolvimento de jogos enquanto os fãs de verdade queriam que eles levassem o tempo que fosse preciso para fazer. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, tudo aquele bababá clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me segue aí no Instagram, joivendooficial. Foi? Então, bora! Primeiramente, eu vou dar um background, um fundo aí, né, as respostas para vocês do desenvolvimento absurdamente ambicioso deste jogo. FNAF Security Breach estava sendo feito desde 2019 aproximadamente, rapaziada, sendo parcialmente anunciado pelo Scott Companhia através de algumas concept arts maneirinhas onde mostra os animatrônicos num tipo de shopping center e afins. E, bom, seguiu assim, pessoal, seguiu assim por um bom tempo e tals. E o projeto foi muito hypado de cara, rapaziada, sendo um sucesso gigantesco em recepção ao inicial. E o desenvolvimento continuou junto da SUU, com o Scott supervisionando aqui e ali. E a SUU criou uma ambição de fazer o projeto se tornar o maior FNAF de todos, o maior, mais ambicioso, mais bem feitinho aí, né? Em mundo aberto e afins, parcialmente também. Só que, infelizmente, o Scott teve uma surpresa que, por um lado, foi boa, mas, por outro, foi bem negativa. Ele descobriu durante o desenvolvimento de quando planejavam lançar o jogo ainda em 2020 que o jogo ficaria três vezes maior do que foi planejado, rapaziada. Fazendo ele ficar, assim, com medo, né? Com medo do projeto e sentindo que estava ficando muito maior do que ele esperava. Com ele falando, pô, esse bolo aqui vai ficar meio que ruinzinho no meio, tá ligado? Não vai ser muito bom, vai ficar meio mole, mal terminado, né? Comparando o game a um bolo, né? E, bom, ele deu aval, porque ele queria ver o que o time conseguiria fazer e afins, tá ligado? Poderia ficar algo incrível. E, bom, seguiu-se o desenvolvimento de todas as versões do jogo. E aí, né, ocorreu todo aquele apocalipse no mundo que a gente viu em 2020. Além da gentinha lá do Twitter, cancelaram o Scott em 2021 e ele começaram a ficar mais afastado do desenvolvimento. E, bom, os engravatados da Steel Wool ficaram totalmente em estresse por toda essa situação. Isso levou a ter uma atenção toda interna. E, infelizmente, o projeto ficou assim, pessoal. Com muita ambição, problemas no desenvolvimento, adiamento e mais. Com os engravatados da Steel Wool ficando nervosos também pela demora do lançamento, pelo que era planejado originalmente, que era pra ser um jogo de 2020 e que já tava adiando aí pra começo de 2021, errado de 2021, e agora final de 2021. E outra coisa que, infelizmente, alguns fãs mais ignorantes, rapaziada, bem mais ignorantes mesmo aí e tal, esse pessoal, infelizmente, que são uma minoria vocal, mas que sabem gritar, ficaram enchendo o saco e falando pra Steel Wool lançar o jogo o mais breve possível. Pois eles não queriam esperar de jeito nenhum. Que normalmente é aquele pessoal que provavelmente quase não joga games AAA e não conhece a existência de fracassos como Cyberpunk 2077. Games que foram lançados anos antes do planejado e que, no caso de Cyberpunk, por exemplo, foi um fracasso absurdo por misturar a voz dos fãs ignorantes e a fazer isso acontecer. E também devido a engravatados idiotas que forçam desenvolvedores a lançarem games o mais rápido possível pra dar o dinheiro que eles esperam do investimento. Não ouvindo aí o pessoal pedindo mais deadline e simplesmente fazendo ocorrer esses desastres, né? E assim, vimos lançar no PlayStation 4, PC e também no PlayStation 5. E o jogo, mesmo sendo muito legal e uma revolução pra série, acabou sendo odiado por uma galera, como o Alan Zogger, que infelizmente odiou tanto a experiência que desistiu de jogar no meio, o que foi bem complicado. Mas nada nesse projeto sofreu tanto quanto a versão de PlayStation 4 do game, meu irmão. As outras versões poderiam ter problemas, mas essa se supera absurdamente, pois, meu amigo, é um total descaso com os fãs gerais, principalmente vindo dos engravatados da CU, que forçaram a lançar esse jogo assim. E eu quero deixar claro que a própria CU falou publicamente que eles sabiam que a versão do PlayStation 4 tava pior do que algo que era capaz de rodar no Play 4, né? Algo que fazia justiça com o console. Eles tinham noção que estavam lançando algo mal feito, tá ligado? E eles ainda disseram que o problema é tão grande que só vão conseguir resolver totalmente a longo prazo. Mano, se sabiam que tava tão ruim, pra que sacrificar a qualidade de um produto? Parece que pensaram mais em dinheiro do que a experiência da qualidade pros fãs, tá ligado? E não tem desculpa de fãs brigarem por isso, entendeu? A maioria dos fãs preferia esperar do que ter algo mal acabado. Ficar ouvindo essa minoria aí que grita toda hora aí desses fãs, cara, não é o certo. Todo dev ético não escuta fã ignorante que pede lançamento inacabado, cara. E aí veio com problemas seríssimos. Além de muito mais problemas de performance que as outras versões, os gráficos são muito mais piorados. Olha essa tela, cara. Enquanto no Play 5 dá pra entender corretamente que é um desenho ali, no PlayStation 4 é literalmente um borrão, cara. E isso é o que rola com quase todos os assets do game. Indo de algo identificável pra algo normalmente que parece um borrão bizarro. Como esse telefone extremamente borrado ali. Além de vários locais e objetos pelo cenário também borrados. E resolução também tá bem baixa, pessoal. Ficando visualmente borrado e muito bizarro, cara. Dizem que é 1080p, mas visivelmente é bem abaixo disso. Parecendo ter uma resolução dinâmica ou alguma coisa assim. Nem parece porte pra Play 4. Parece um jogo de Android, cara. Parece um joguinho pequeno pra Android mesmo. Usando muito mal da capacidade do Play 4. E não falem que é pesado até demais pro console. A gente tá falando de uma máquina que roda Red Dead Redemption 2, cara. Isso realmente é um desleixo. E eu devo lembrar que os desenvolvedores vieram publicamente falar que essa versão está piorada de propósito pois eles não queriam levar mais tempo pra ficar algo mais bem feito, cara. É o caso de Cyberpunk de novo, meu irmão. E eu acho assim. Você defender os desenvolvedores que estão lá dentro que não tem nenhuma mão, não tem nenhum poder de falar ó, a gente quer que o jogo seja adiado e tal, e tal, e tal, meu irmão. É realmente uma coisa que eu até entendo. Mas infelizmente, cara, você defender o jogo em si e defender os engravatados que pediram pra lançar logo pra ter mais dinheiro é brincadeira, né? Tem gente falando Ah, quem mandou você comprar o jogo no lançamento? Não se compra jogo em lançamento. Por quê, cara? Agora o desenvolvedor pode lançar jogo mal acabado e quem for reclamar porque tá gastando dinheiro aí vai ser execrado aí pelos fãs aí, cara? Os caras lançaram um jogo totalmente mal feito. Se tá assim, eles não deveriam lançar. Pois não está em um estado de polimento que vale o dinheiro absurdamente alto de um lançamento. É tipo tu lançar a beta de um jogo sem avisar a pessoa que tu tá comprando uma beta. E a preço de lançamento cheio, meu irmão. Não defendam isso. É defender a pessoa ser passada pra trás. É defender quem gasta dinheiro de ser otário. Cara, é algo mal feito. Reclamem. Por favor, reclamem. Essa versão de Play 4 tá uma brincadeira, cara. Brincadeira de mau gosto. Parem com essa mentalidade de pedir pra desenvolvedor ou lançar jogo mais rápido. Isso é pedir pra jogo sair mal feito. E também, não defenda se o jogo saiu todo mal feito porque com certeza isso foi a decisão de um cara engravatado que queria dinheiro de fanfominha, cara. Realmente, não comprem no Play 4 e peçam reembolso dessa versão. Pois é uma versão mais desrespeitosa ainda com os consumidores do que as outras. Com certeza, um vacilo. E bom, pessoal, esse é o mais um videozinho. Dessa vez, sobre a versão vergonhosa do Play 4 do FNAF Security Breach. Eu espero que tenham curtido. Games informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me aprendendo no Apoia, se não seja membro, e também na monetização no canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, assistir esse minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo para essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, 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 tchau E aí